e as miniaturas da turma carros cara olha a quantidade de miniaturas que tem chegou bastante miniaturas né vamos dar uma conferida aqui nos veículos que tem aqui ó creio que bacana essa embalagem ficou bonita né cara e esse dourado aqui cara tá lindo demais e branco né eu acho que ia ficar bem legal mas eles fizeram ele colorido né que fizeram ele branco e amarelo né aí eu tenho bastante modelos é cara muita miniatura bacana mesmo é a moça falou comigo que ali no fundo tem alguns carrinhos eu vou dar uma olhada lá se tem é alguns modelos que de que serve pra gente é colocar na coleção beleza galera deixa eu dar uma conferida ali e eu volto já galera se liga nessa lamborghini cara olha que bacana mas não é de coleção não é da maestro aqui é da maestro mas não é de coleção ela é de plástico aqui tem uns da metal machine né tem outros carros aqui ó e essa combi zinho aqui ó tá bem legal hein coleção de avião né coleção de avião peguei alguns aqui tem da maestro com uma cartela diferente olha esses aqui né cara isso aqui lembra um hammer falei lembra um hammer esse aqui para quem gosta de caminhonete vinha antiga né esse aqui é bem legal tá bonitinho também né tem esses outros modelos aqui ó e o relâmpago macuinha olha o relâmpago macuinha o jaziel que gosta hein jaziel amigão nossa aí ó curte em aqui ó tem o mate tem um mate relâmpago macuinha grandão hein que show hein vamos ver se tem alguns ali ó ali tem ó matchbox galera ai aqui que a moça falou que tem é umas miniaturas bacana cara ó vamos dar uma conferida aqui ó matchbox show e esse aqui em chevrolet camaro galera muito bacana olha esse aqui outro aqui ó bem legal eles mudaram né a posição aqui é das miniaturas olha aqui coleção matchbox aqui poxa tem os matchbox que eu quero para collection esse aqui também eu quero para collection esse aqui é o Renault né é o Renault esse aqui tá bem legal hein cara Porsche vamos dar uma conferida aqui nos matchbox galera deixa eu colocar aqui no chão esse aqui a gente não vai rolar falar muito que eu mostrei na outra loja ao Mazda aqui ó eu não peguei o Mazda para collection deixa eu ver aqui o que que tem aqui aqui a gente tem um Cadillac esse Cadillac tá bem legal ou aqui até tem bastante miniaturas galera aqui eu tô na e-rap né que é a terceira loja é que eu vim até porque eu entrei no shopping já fui é em sequência né fui na lojas americanas depois na estripulia e depois a da última loja aqui né que é a re-rap e olha aí carro de bombeiro aqui bem legal ó um carro de polícia ali ó eu gosto dos carros de polícia hein esse aqui tá bem legal hein mais um carro de polícia aqui e esse Ford Bronco aqui ó esse Ford Bronco também tá bem legal hein a moça falou comigo ali a hora que eu tava gravando né ela perguntou a respeito do canal né se tinha um canal no YouTube e tal e aí ela me falou que aqui atrás tinha bastante miniaturas e realmente tem bastante miniaturas aqui cara esse Ford Bronco tá bonito hein cara olha bem originalzinho né ele tá bem original esse Ford Bronco né e vamos colocar aqui e eu volto já bom coloquei todos eles é no seu devido lugar achei bacana esse Tesla aqui ó eu tenho ele acho que meio vermelho que saiu no começo e tem um cinza e esse aqui veio preto fosca hein tá bonito esse aqui ó olha aí o Porsche tem um Porsche vou tentar colocar aqui tem o caminhão de lixo né o caminhão de lixo tá bem legal colocar desse lado aqui depois eu volto com eles ali bombeiro de aqui ó esse aqui é um novo um esse aqui olha aí e esse aqui uma BMW Ah tá aqui é um Porsche e aqui é uma BMW ó tá bem legal olha aí tem bastante em muitos carros galera muita coisa bacana aqui tem assim para quem gosta de ver se a gente tem aqui ó e aqui tem bastante aqui ó tem bastante mesmo e aqui tem os monstertruque né monstertruque tem parque também aos parque aqui ó bastante parque né é legal nossa aqui tem uma fileira de parque aqui ó muito parque mesmo ali tem vários partes também da da Hot Wheels olha o que que é isso aqui é isso aqui quem acontece aqui tá ali ó isso aqui ó ó nesse aqui ó o meu corpo aqui ó olha esse carro verde e é o ponche aí hoje esse pai aqui tá monoló em esse aqui tá bem legal hein e vem esse outro aqui ó helicóptero ó legal e esse e olha aí bem legal Olha aí Cara, tem muita coisa bacana mesmo Muitas maniaturas legais Aqui, galera, um poche Pochezinho amarelo aqui Amarelo florescente O Jeep, esse Jeep eu tenho um Aqui tem os convencíveis Só os convencíveis E aqui Tem esse aqui também, olha o rosa O rosa tá bonito, tá bem legal Esse aqui do Japão, tá bem legal Bom, galera, eu mostrei aqui pra vocês Aqui realmente tem bastante miniaturas, cara Tá bem legal, né Eu vou levar ali o pessoal que eles estão querendo lanchar E depois na volta eu vou dar uma passada aqui E vou ver o que eu vou garantir aí pra collection Beleza? E em breve eu mostro pra vocês Engraçado que esse aqui tem uma caixa diferente, né Aqui dentro, olha Ali é transparente o plástico E aqui é um negócio branco, olha Bem diferente, bem legal Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se for novo aí no canal Se estiver passando aí por acaso Inscreva-se Venha fazer parte do nosso canal Sejam todos bem-vindos E depois a gente vai dar uma olhada Se eu vou pegar alguma miniatura aí pra collection Beleza? É isso aí E esse Hot Wheels diferente aqui Esse aqui você monta Bem legal Esse é só montar E se divertir Muita coisa da Matchbox, né Muita coisa mesmo Galera, antes de ir embora Eu não podia deixar de mostrar pra vocês As miniaturas da Turma Carros, cara Olha a quantidade de miniaturas que tem, cara Chegou bastante miniaturas, né Vamos dar uma conferida aqui nos veículos Que tem aqui, ó Olha aí que bacana Essa embalagem ficou bonita, né, cara E esse dourado aqui, cara Nossa, esse aqui tá bonitão, hein, cara Esse eu não tenho na coleção, hein Tá lindo demais esse aqui, né Vamos dar uma conferida nesse pack Com dois Olha isso Show de bola, hein Dois carros Vamos ver aqui a parte de baixo A parte de baixo a gente tem aqui Quem que é esse aqui? É o Mate? Eu não sei se é o Mate, cara Deixa aí nos comentários Se é o Mate Tem mais um corredor aqui Tá bem legal o corredor Vou colocar ali do lado A Celi aí, ó Josiel que curte demais, né Ele tá doido querendo a Celi E o Relâmpago Maquin aqui, ó Pra collection dele, né Tem aqui, né Mais um corredor Esse aqui é bem legal Esse aqui eu mostrei no encontro de colecionadores Que teve no mercado lá perto de casa, né Eu mostrei pra vocês Na abertura de caixa Mais um corredor aqui Aqui tem o Relâmpago Maquin com uma gosma Aqui, eu não sei o que que é isso Parece o Geleia dos caça-fantasmas Outro corredor aqui Que provavelmente é naquela cena lá da Maria Busão, né Mais um corredor É Lâmpago Maquin Cara, tem bastante aqui, hein, cara Bastante miniaturas da Turma Carlos Essa cartela ficou maravilhosa, né, galera Ficou bem legal Ficou muito mais bonito Do que as cartelas Que vieram nas miniaturas que eu tinha Nossa, eu quero ele, cara Nossa, eu quero ele Olha quem tá aqui, cara Caraca, galera Esse aqui eu quero, hein Esse tá bacana Deixa ele escondidinho aqui atrás Vamos ver quanto que custa Deixa eu ver aqui Carros Esse é o preço dele, cara Nossa, eu quero aquele ali, cara Será que vai dar pra me levar ele hoje Pra collection? A caminhonete da Pizza Planet? Não é, não Pensei que era a caminhonetezinha da Pizza Planet, hein Não é, cara Relâmpago Maquin aqui de novo Vamos dar uma conferida Nesses aqui de cima Aqui, ó Vamos Epa Deixei cair, hein Tá achando que é só a Baby Mel Que deixa cair Vai também, deixa, hein Olha aqui Mais um corredor Nossa, cara O outro corredor Dos três que eu quero, hein Olha aqui Dos três que eu quero Achei mais um corredor aqui Deixei ele ali no canto E vamos ver se eu consigo pegar eles, hein Será que eu vou conseguir pegar eles, galera? Nossa, cara Eu quero aquele corredor, hein Vamos dar uma conferida aqui, ó Vai faltar só um corredor, não Eu tenho um laranjado, né Eu tenho um laranjado Vai faltar só Aqui o outro dele, ó Vai faltar aquele corredor É o DJ, né Dessa coleção aqui, ó Aqui, ó O outro deles, ó, galera Aqui, ó Os dois, ó Esses dois Falta pra coleção o DJ, cara Falta o DJ Eu tenho um laranja, né Aqui, ó Eu tenho um laranja E não tenho o DJ O DJ não tem aqui, não, então Será que tem o DJ aqui? Vamos dar uma conferida Se tem o DJ E aí, galera Vocês acham que tem o DJ Não, aqui eu já mostrei pra vocês, né Aqui eu já mostrei Olha aqui Mais um corredor lá Da cena da Maria Busão Nossa, isso aqui tá maravilhoso, né, cara Olha isso aqui Que legal Tá muito lindo esse, né, cara Olha que show Cara, eu acho que Eu não vou conseguir levar, não, viu, galera Será que eu vou conseguir levar? É que eu tô com O limite do cartão já, ó Vai em cima, né Por causa dos caminhões Iveco Que eu tenho mostrado pra vocês recentemente, né Olha aqui Esses parques que é legal, né Ah, esse parque aqui que o Jaziel queria, cara Era esse aqui que o Jaziel queria Porque já vem os dois juntos, né Ele aí, ó Show, hein Aqui tem os corredores Aqui provavelmente é do filme 2, né Não sei Acho que deve ser do filme 2, né E tem aquele outro ali, ó Com a bandeirada lá no final, lá Deixa eu colocar aqui, ó Os parques Quanto que será que deve ser os parques, hein Deve ser uns cento e pouco, né Deve ser uns cento e pouco Cara, mas eu quero muito aqui É o DJ Não achei o DJ, né Aqui Aqueles carros ferrujados, né Eu só não achei o DJ Um dos três que preciso Pra coleção, né Preciso desses três aqui Pra completar lá a coleção, né Na verdade, achei dois, né Falta o DJ, né A rainha aqui, cara A rainha, que legal A rainha tá bem legal, né Poxa, bacana, galera Eu vou ver se eu consigo Pegar pelo menos esses dois, né Tem dois ali Tá ali embaixo E tem dois aqui, né Vou até colocar eles aqui atrás Aqui, porque a gente vai lanchar primeiro E eu vou ver se eu consigo Pegar eles Beleza Se eu pegar Eu mostro pra vocês aí É Em casa, né Nos próximos vídeos Poxa, bastante miniaturas Da Turma Carlos Cara, quando eu olhei aqui Eu pensei que era a camonetinha Do Pizza Planet Olha Mas tá bonitinha Essa camonetezinha, né Olha que legal Nossa, se fosse a do Pizza Planet É a camonetezinha do Pizza Planet Mas é isso aí, galera Então, partiu, né Fechamos aqui com chave de ouro Bastante miniaturas aqui Da Turma Carlos É isso aí, galera Agora Fui Tchau E aí E aí Se inscreva no canal.